Que diabo, é que você respira e não olha errada. Que diabo você tá fazendo com seus amigos? Seus amigos. Eu vi o Zé. Eu vi o Zé. Desceu. Muito nervoso. Pô, imagine. Não, é muito, é muito e é pouco. Hã? Muito nervoso. Eu vi o Zé desceu. Muito nervoso. Muito nervoso. Que ele ia... Hã? Queria. Queria. Que... Queria. Se dasse... Se dasse? Se dasse um recado pra ele. Que você desse um recado pra ele. Põe aí, põe aí. Que você desse... Dirceu. Dirceu. Se enviador... Que isso? Isso não é. Ele pode ter os efeitos que tiver, mas isso não. Se envia a documentação. Hã? Hã? Enviou a documentação. É pra ele enviar. Hã? A documentação. Lapa. Lapa? Lapa. CPI do... Lapa, CPI do... CPI do... Mensalão. Ah, Lapa. CPI do... Lapa, CPI... No Mensalão. E pede bis. Que bis? Bis-solvição. Logo após... Logo após... Logo após... Se diz... Você diz... Putaria... Que é isso? Que é isso? Disputaria a presidência... Ah, você disputaria... Da Gaviões da Fiel. Põe aí. Luiz, põe aí. Luizinho. Desconfio... Desconfio... Que esse... Que... Bi-ete... Lê. Bilhete. Não é Lê. Bê-ete. Bilhete. Então, eu mudo. Luizinho. Desconfio... Que esse... Que o fiote da minha porca... Lhó. Lhó. Filhote. Não é fiote. Filhote. Lê. Lhá. Lhó. 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 Lhé. Lhó. Lhó. Luizinho. Luizinho. Desconfio... Outra vez. Desconfio... Que todos os homens... Que todos os homens... Da televisão... Da televisão... É vilhado. Não. Lhó. 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 Larga.